Após um dia de debates, o grupo dos cinco países que formam o BRICS assinou a Declaração de Brasília. O texto contém propostas que irão nortear a formação de uma liga de universidades, além de desenvolver projetos de pesquisa e a intensificação da mobilidade acadêmica de professores, pesquisadores e estudantes do bloco. Foram apresentadas 15 propostas com destaque na promoção de metodologias conjuntas para indicadores educacionais, a criação de uma liga universitária dos BRICS e a internacionalização da educação superior voltada para projetos de comum interesse. É uma experiência de sucesso que o mundo está olhando, que é o Ciências Sem Fronteiras. Então, essa experiência brasileira também será compartilhada e fazendo um estreitamento maior com os países do BRICS, com as universidades que têm universidades de excelência nesse país.